E nós temos que reconhecer quando estamos sob o karma humano, quando estamos sob o karma grupal, quando estamos lidando com o nosso karma individual diretamente. E temos que fazer um equilíbrio de tudo isto. Temos que aprender a fazer com que tudo isto conviva harmoniosamente, sempre para uma liberação da alma, para uma libertação da alma que pode, nesta trajetória e neste processo, ficar bastante presa à matéria. O que para a alma não é bom, porque isto não é o plano da alma, isto não é a casa da alma. A casa da alma é num outro plano. Ela está aqui para aprender, ela está aqui para servir, ela está aqui para desenvolver dentro de certas leis que só este plano pode lhe apresentar. Mas é preciso muito cuidado, muita atenção e muita cautela, para que no fazer esta aprendizagem aqui, a alma não se prenda, mas que a alma vá se liberando, vá se libertando, para entrar depois em outros processos mais evoluídos. Então se trata de ter muito cuidado para não prender a alma a este processo, mas para através deste processo ela ir se liberando, ela ir se libertando. E cada um encontra a sua forma de caminhar assim.